A gente muda de assunto agora para falar sobre saúde. A campanha de vacinação contra a gripe entrou hoje na quarta etapa. Agora as pessoas com doenças crônicas têm prioridade para serem vacinadas. Durante todo o dia a procura foi grande no principal posto de vacinação de presidente prudente. As pessoas devem levar a carteirinha de vacinação, um documento que comprove a doença ou apresentar uma prescrição médica. Mas quem ainda não tomou vacina e estava enquadrado nas etapas anteriores também pode continuar procurando as unidades de saúde para imunização. A campanha segue em todo o país até o dia 26 de maio.